Olá! Me amo como louco Estou morrendo ao esforço Você parece estar feliz Pensando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração querendo O seu amor Então vem Maltrata de ver Estou com sua base E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Te perder Te perder Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Te amo como louco Estou morrendo ao fogo Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pensando sobre mim Te perder Esperadamente Eu choro por você Meu coração Meu coração Te perder Então vem Então vem Maltrata de ver Maltrata de ver Estou com um chapão E a sua maldade Que me faz feliz Te perder Te perder Te perder Valeu Te perder Te perder Te perder Te perder